Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voar Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apura meu paladar Vem cá, vem a vontade, me fazer o que quiser Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Vou sair da frente, meus amigos, eu vou me jogar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voar Chegou o mês de férias, vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Coração! Posta, senhoras e senhores! Chorando se foi Quem ouvia só me fez chorar Chorando se foi Quem ouvia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube curar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube curar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar com ele aonde for O tempo em que a nossa célula Guardarei o olhar Tua boca de querer encontrar Água Lâmpago estrela Ao lembrar de um amor Que um dia não soube curar Chorando se foi Diretamente do Fausto E chora de estar a verdade Que um dia não soube cuidar Agora palmas pro João, galera Chama ninguém Eu sabia qual a Baís mal é demais O santo desconfia Eu sabia, disse que a dor me cedo que me admitia Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais Mentia sobre os seus e muitos casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocar o seu talão e traz qual foi a graça Que brincadeira sem graça Bandida Caíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Só falta maquiada E não me engana Por isso que era boa bandida Esse aqui aprendi um olejo com um baiano Um amigo meu Só falta eu te encontrar Só falta eu te encontrar Só falta eu te encontrar Por isso que era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Eu te amo Eu sabia Quando a Baís mal é demais O santo desconfia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Dizem que a dor me cedo que me admitia Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre os seus e outros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida Caíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada Não me engana E aí, Theo, tudo bem? Pode colocar aqui, ó Temos junto, Theo Um abraço Muito obrigado, viu? Só falta eu te encontrar No book rosa Se a cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tô chegando Grandão Pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Não chora, não Eu sei que o seu ex Foi o maior vacino Mas calma, vida Que eu tenho a solução Que é isso mesmo Fica pensando neles Ai Kika em mim Senta em mim Que eu volto de frente Bap under o Diodí Kika em mim Eu vou parar só uma vez Escuta o que eu tive Tô chegando pra matar Cuidar do seu coração Mas calma a vida Não chora não Eu sei que o seu ex Foi o maior paciente Mas calma a vida Aqui eu tenho a solução Em vez de mostrar O que aconteceu Que caí-me, senta-me Que eu bato de frente e batu de ladinho Que caí-me, senta-me Que eu bato de frente e batu de ladinho Que caí-me, senta-me Que eu bato de frente e batu de ladinho Que caí-me, senta-me Que eu bato de frente e batu de ladinho Eu vou falar só uma vez Escute que ando com o filho de sapato E o DJ é igual, 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 igual Não, o DJ tá errado Porque ele tá colocando essas músicas Essas músicas é modinha, tem que ser modinha O João é raiz Raiz! Já tá tudo preparado Tem que ver que é bom Menina, fique à vontade Ele faça festa E a minha mãos Segura o João, vai! Calma a menina, machaca e balada Quero curtir com você Mas pro cara dançar Até o salão Calma a menina, machaca e balada Quero curtir com você Mas pro cara dançar E hoje vai rolar um Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê É o milagre Se você me olhar Vou querer te pegar E depois Amor Curtir o som Olha o danço, viu? Quero curtir com você Vou dar pra dançar A quero só raiar Carta, menina, está aqui balada Quero curtir com você A menina, está aqui balada E hoje vai rolar É fíli, homo, vi você É fíli, homo, vi você E hoje vai rolar E hoje vai rolar É que te amo por você É que me rola Se você me olhar Vou te pegar E depois Amar O que eu te sou Que eu te dou Que eu te dou Que eu te dou Que eu te dou Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bebê, cair e levantar Com a sacada, quando ela zoou Sabe, 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 sabe Não é dinheiro, não é dinheiro, não é Fica, sabe, 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 sabe Eu já pentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E agora, agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E agora, agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Te procurar, sabe, pra onde Vamos embora Vamos embora Bebê, cair e levantar Vamos embora Vamos embora Bebê, cair e levantar 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 É isso aí que no final Vai, 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 rapaz Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a água é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a água é meu lugar Se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar, sabe pra onde? Vamos embora Vamos embora Beber, cair e levantar Vamos embora Beber, cair e levantar Beber, cair e levantar Beber, cair e levantar Beber, cair e levantar Vamos embora A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Tudo que nunca pensei Que sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que viagem teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu costume Mas quando acaba tudo, não consigo ver Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, eu não vou negar Juro que eu não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é a minha condição Ela que eu amo, eu não ia me ser Eu vivo com ela, mas não vou te ver Convido que só não pensai com a gente Você é feiturada, eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viagem teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu costume Mas quando acaba tudo, não consigo ver Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, eu não vou negar Juro que eu não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é a minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que se saca, mas não faz jeito Você é feito droga, eu sou dependente Só um minutinho, gente